Meus tesouros, vamos receber neste instante a cantora chagrata, a rainha do bombom, vamos receber Rita Cadillac. A rainha do bombom, vamos receber gente. Amém. Eu quero sim, teu grande amor, quero cantar, quero sonhar, é meu amor, eu sou a fé, eu sou a minha irmã e vamos amar, eu quero sim, não posso estar vendo em mim aqui, eu quero você, baby, assim, assim. Música Alô, eyra! Música Alô, eyra! Atenção, amanhã o Chacrinha será entrevistado por Plácia Camargo no programa Video Show a uma e meia da tarde. Alô Armando! Realmente mais um cachorro amigo do que um amigo cachorro